Bom, acabei de pegar a água aqui pra dona Jéssica. E aí, meu amor? E aí? O que você vai aprontar agora? Bora tomar um banho, né? Tomar um banhozinho. Eu já matei o banho um dia. Eita, acende essa luz aqui, mostra pra pessoal como é que é o nosso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui tem um rio, tem um lugarzinho bem bacana. Quero ver se ela consegue encontrar e registrar aqui pra vocês. Aqui é o centrinho de Muniz Ferreira, bem pequenininho, galera. Depois eu vou puxar certinho pra ver quantos mil habitantes tem aqui nessa cidade. Uma pracinha, olha que gracinha. Bem organizadinho, bem legal. E a igrejinha, no pé da montanha, ó. A igrejinha da cidade. Olha que linda. Legal, né? Bora achar o cantinho, né? Eu queria achar o lugarzinho onde o pessoal almoçou pra nós, que tinha um riozinho bem legal do lado, pra gente poder encostar e almoçar. Isso é na hora do almoço aí. E aí depois nós segue em viagem. Vamos ver se nós encontramos esse lugarzinho. Ainda tem algumas casinhas históricas aqui ainda. Ah, estamos conhecendo junto aí, galera. Bonitinho aqui. Muniz Ferreira. Você já ouviu falar já? Comenta pra nós aí. Bastante vendinha, aquelas vendinhas, né, amor? Isso aí. Mercearia. É venda. Venda, a venda. Porque todo mundo falou pra você que era venda. É venda mesmo, né, amor? Eu falei errado, né? Bom, vamos passar ali. Acho que eu já encontrei aqui mais ou menos aonde que fica. Já. Aonde fica aqui a... Montezinho? A ruinha. Vamos ver. Aqui tem uma pracinha aqui, ó, na frente. Tá um pequenininho do outro aqui. Nós encontramos aqui. Ali tá vendendo geladão. Conhece o geladão? Geladão é bom, né? Achamos. Aqui é uma praça. Olha que bonitinha essa praça de Muniz Ferreira, galera. Que gracinha. Olha só. Que lindo. Vamos encostar aqui e filmar pra vocês essa pracinha aqui, ó. Tem um rio que corta ali atrás ali. Vamos encostar aqui rapidinho pra nós mostrar. Bom, demos uma encostada ali com a combinha maia rapidinho pra nós mostrarmos pra vocês um pouquinho aqui de Muniz Ferreira. Olha que lugarzinho gostoso, galera. Olha isso aqui. Olha essa imagem que linda. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Aí, lá vem a dona Jéssica lá. Ei, dona Jéssica. Olha que bonitinho que é aqui, né? É, olha lá, gatinho. É. Olha, tem uma torneirinha de água aí já, ó. Eita. Os viajantes olhando as torneiras d'água. Olha aqui, galera. Que lugar. Que show, né? Que lindo, né? Olha isso. Meu Deus do céu. Ali é um pastinho verdinho, gente. Olha, verdinho, verdinho. Verdinho, né? Que lindo. Esse contraste do rio parece até desenho, né? Olha como é que Deus é perfeito. Papete. Um pastinho verde e o céu azulzinho, galera. Com nuvens, olha só. E um friozinho. Ah, não tá frio, Jéssica. Ah, tá fresquinho. Tá gostoso. Olha, ali na frente ali tem um parquinho. Tá fresquinho. Vocês acham um canto ali pra nós almoçar? Vamos ver ali. Cara, que graça esse lugar. Onde vai ter nosso almoço hoje? Muniz Ferreira. Eu já vou comer o resto da pizza, John P. Dá pra nós sentar ali debaixo da árvore, pra ir comer. Então vamos sentar ali debaixo da árvore, pra ir comer. Então vamos sentar ali debaixo da árvore com a nossa minha pizza. Lá tem uma sonda bem legal. Acho que você tá no Zoom, entendeu? Não sei se... Lá debaixo tem uns parquinhos, criação. Aí o exo brinco. Vamos lá então debaixo lá. E mostrar pra nós almoçarmos então. Mas Muniz Ferreira. Vale a pena. Depois eu vou puxar quantos mil de teste tem pra informar pra vocês. E agora chama esse outro lugarzinho aqui, família. Olha que legal. Estamos passando em cima de uma ponte. Só que é uma ponte bem justinha. Pra que parar na ponte? Eu não entendo. Uma ponte que só passa a nós. Deixa eu mostrar aqui, amor. Se tá de casa, a vista. Olha o que você tá, galera. Que lindo. Olha que show, galera. Que show. Vai filmando aqui pra nós. Tem que filmar porque a moto não passa junto com a Kombi. A moto tem que me aguardar atravessar o rio. Eu queria fazer umas fotos, mas não vai dar não. Mas tá beleza. É isso aí. Registrado aí, tá bom? Aqui é o encontro do rio Taritinha e Jaguaripe. Jaguaripe. Isso aí. Show de bola, cara. Bem pequenininha as casinhas. Tem bastante casa de fazenda, assim, né? Sítio, né? Casa de sítio. Acho que o pessoal que mora lá em Santo Antônio de Jesus tem as casas de fazenda aqui. É. E o bom... Aqui, galera, de lá, vai dar 15 quilômetros, mais ou menos, de Santo Antônio de Jesus, esse lugar aqui. E tem um atacadão lá. Eu acho que o pessoal daqui, na verdade, até quando faz compra, né? Tá falando isso aí, né, amor? É. Eles vão pra lá, pra cidade grande, né? Cidade maior. Tudo aqui é só um socorrinho, né? Mas é uma gracinha, eu gosto. Vai parar de me enrolar e para pra nós comer? Vamos parar. Olha que filme aqui a platicar. Só mostrar aqui pra vocês aqui, galera. Olha lá a montanha, que bonito, ó. Fina de futebol da molecada aqui. Muito legal. O jumentinho. E aí, jumentinho? O jumentinho, tá? Jumentinho, corre. Mas ela tá louca com a carne de jumento. É carne de Jag. É de Jag, verdade. Tá ficando no retrovisor, tá ficando no retrovisor então aí pra vocês aí. Muniz Ferreira, família. A sanfonona velha ali, a de guerra. Eita, sanfona ajeitada pra tocar ali um forró danado, um arrastapé até de madrugada. Você não parou nem pra mim comer, rapaz. Aqui tem lugar, aqui o povo gosta de dançar. Meu Deus do céu, quem gosta de festar é a Bahia. A Bahia gosta de festa, hein? Você tá doido? Se embora, meu povo. Vou parar num posto aqui pra nós almoçar, porque a gente... Eles gacham o bico. Ai, conta a piada, não. Não, é que nós não encontrou lugar ali, meu irmão. Assim, nós fomos até lá embaixo, bonito. Aí voltamos, aí na ponte ali não dava pra estacionar. Não tinha nenhum cantinho pra estacionar. Então vamos encostar aqui na frente no posto. Arrezei, arrezei. É isso aí. Eu tenho que trocar o óleo da dona Maia, tá bem ruim o óleo dela. E aí a gente já vamos parar pra almoçar já, beleza? Simbora. Bom, demos uma paradinha aqui então, debaixo desse lugar. Olha a vista aqui, ó. Olha a vista. Esse lugar, meu pai falou que é bom pra fazer um balanço. Não daria pra fazer um balanço legal aqui? Não daria, aí vai. Amarrar uma corda nessa árvore aqui, galera, ó. E chacoalhar bem aqui, ó. Olha que imagem, gente. Olha que montanha. Que lugar lindo, o riozinho lá embaixo cortando, ó. Lindo demais, né? Bom, bora almoçar. Uma pizzinha aqui, o restinho da pizza que sobrou de ontem. E aí vamos tocar marcha, rodar. Sentida ali, ó. Tamo ali, ó. Sentida Nazaré. A placa lá, BR ali, ó. BR 101, subindo, Santo Antônio de Jesus e Nazaré e Bom Despacho. Tem outros lugares que falaram pra nós passar também, né, meu amor? Acho que é Nazaré que tem um lugar bonito também pra gente registrar. Então vamos passar lá pra gente mostrar pra vocês também e conhecer Nazaré. Vocês conhecem Nazaré? Comenta pra nós aí, família. Bora comer um negocinho e... E olha aí o que acabamos de ganhar. Um sorvetinho pós-almoço. Olha aqui. Olha só. Nós paramos aqui pra comer aqui a nossa pizzinha aqui, o restinho da nossa pizza. Olha, gente. Vem a mulher ali da casa, ali, ó. Vem conversar com o Nazaré e o filho dela ali. E trouxe o sorvetinho pra nós. Oh, benção. Eu até ia chupar uma mexerica de sobremesa. Nossa, porque de mexerica não vai de sorvete, é nossa agora. Mas tem que... Sorvete é meu e seu só, né, Zuzó? Aham. Ela falou que ia chupar mexerica, ó, de sobremesa. Agora é meu e do Zuzó esse sorvetinho, gente. Olha que benção. Eita, Deus, é bom demais dar conta. Bora comer. E olha a nossa vista, a nossa janela de casa hoje, ó. Censa aí, meu amor. Olha essa vista aqui. Daqui nós vem o riacho lá embaixo, lá, ó. Estamos passando por Nazaré. Lá em cima, lá, tem um mirante lá, galera. Olha lá, ó. Mirante lá, tem um santo lá em cima, lá. Bem legal. Mas Nazaré vai ficar com uma próxima vez aí. A gente já está atrasado. Olha lá, ó. Bem-vindo a Nazaré. A Nazaré agradece. Então vai ficar com uma próxima vez aí. Beleza? Mas quem conhece Nazaré, comenta pra nós aí, família. Estamos subindo uma serrinha aqui. Pesadinha, hein? De boa. Vamos rodar, vamos rodar. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Bom, acabei de pegar a água aqui pra dona Jéssica. E aí, meu amor? E aí? O que você vai aprontar agora? Bora tomar um banho, né? Tomar um banhozinho. Eu já batei o banho um dia. Eita, acende essa luz aqui. Mostra pessoal como é que é o nosso banho. Tem muita gente nova no canal. Não sabe como é que é o nosso banho, galera. Olha. O nosso banho é aquele banho que a gente tomava Quando acabava a água em casa, a energia de canequinha. É isso aí. Aqui, ó. Coloca... Pra quem viu rapidinho a nossa bacia da outra vez, A gente mostrou que tinha rachado, né, gente? Olha, eu remendei ela, ó. Eu fiz uns furinhos, coloquei uns lacrezinho aqui Em Forca Gato Pra ela poder aguentar mais um pouquinho E dona Jéssica, ela já tá esquentando a água do banho. Agora, eu deixo aqui, enquanto vai esquentando Eu já vou me banhando, né? Já vai pegando com a canequinha. É, porque dela não fica tão quente nem tão gelado. Então, pra quem é novo aqui no canal, galera, Não sabe como é que a gente toma banho. Sempre foi assim, ó, dentro da bacia, tá vendo? A Jéssica toma ali, vai pagar as luzes ali agora ali Se organizar certinho. Porque senão quem passa na rua me vê pela dona. É isso aí, vai tomar o banhozinho. E aproveitando aqui, então, ó, com essa bela... Olha o pescoço dela. Com essa bela imagem. Lembrar vocês da nossa ação entre amigos, né, amor? É isso aí também, é verdade. Então, quem comprar aí o número da nossa ação entre amigos No valor de 30 reais, tá concorrendo a 3 prêmios. Quais são? Vai estar participando desse sonho nosso também, Que é erguer o teto. Isso, vai estar nos ajudando aqui. A gente quer fazer um esquema de chuveiro Pra poder tomar banho de pé, né? Dois anos e pouco tomando banho aqui, galera. Pra quem acompanha nós desde o começo do canal. Não estamos reclamando. Porque a gente gosta dessa vida. Essa é a nossa banheira. Mas assim, como tudo na vida, a gente quer melhorar, né? É isso aí, dois anos e pouco foi nessa bacia. Eu já tomei meu banho. O Enzo também tomou. Eu já estou lindo, cheiroso, já tomei meu banho. E você, Zuzó? Já tomou seu banho? Também. Gente, eu tô tudo de Jordan. Ele quer mostrar a roupa nova. Ah, roupa nova que ele ganhou de seguidor. Jordan, short do Jordan, camisa do Jordan. O meu tênis do Jordan, mas não tô com ele. O que será que é Jordan? Ele tá com a roupa do Paris Saint-Germain, que ele ganhou de presente. E também só falta o boné agora do Jordan. O resto eu já tenho tudo. Bom, o vídeozão tá terminando de se portar ali. E daqui a pouco eu vou fazer uma receita especial com carne de sol. É mesmo? Hoje vai ter? Você adivinha carne de sol com o que eu vou fazer? Se você adivinhar, você ganha um prêmio. Com acebolado? Não. Com cabutiá, com sopa? Não. Aquilherinha? Meu Deus do céu. Ah, miserável. Não quero não, né? Miserável, um gênio. Quero não, hein? Quero não, hein? Então, olha lá, dona Jéssica. Toma seu banho aí. Deixa eu encostar a porta aqui do banheiro. Mas você não falou pro pessoal os prêmios. Ah, tá. Vamos lá, família. São três prêmios. O primeiro prêmio aí para o ganhador é um drone Mavic Air. É um drone que nós utilizamos para fazer as filmagens para vocês aéreos. É um drone muito bom. Segundo prêmio é o notebook I-Core 5. Aquele lá, ó. Tá bom? É um I-Core 5. Ele tá ali trabalhando a todo vapor. Da família sem destino. Um notebook muito legal. E o terceiro prêmio, um valor em dinheiro para vocês aí. Tá bom, família? E ainda dentro do dia do sorteio, vamos fazer uma live, né? Vai ser sorteado em uma live ao vivo no YouTube, assim que vender todos os números pelo site O Sorteador. E teremos alguns brindes lá na live também. É isso aí. Fora esses três sorteios. E lembrando, se a pessoa, galera... Ô, Jéssica, pelo menos a pessoa foi lá e ganhou o primeiro prêmio. Continua concorrendo ao segundo. Ela não sai do sorteio? Não sai, não. Ela continua no sorteio? Continua no sorteio. Então, se a pessoa for bem sortuda... Ganha os três. Tá bom, família? Então já chegamos por aqui. Vai lá, meu amor. Toma seu banho aí. Chegamos por aqui, ó. Estamos, então... Como é que era o nome, amor? É Caixa Prego. Mas o lugar aqui... É de Itaparica. Não, Vera Cruz. Vera Cruz, mas daí é Ilha de Itaparica. Vera Cruz, Ilha de Itaparica, tá bom? Tem esse estacionamento aqui, galera, ó. Tá vendo? Só que nesse estacionamento só tá a Dona Maia aqui, ó. Tem mais ninguém aqui. Aqui do lado aqui vai ser um ponto. Lembra aquele passeio que nós fizemos no Morro São Paulo, que parava nos pontos pra poder conhecer? Que é um passeio muito legal da lancha. Tem o nosso amigo Ed aqui. Mandou um abraço pra ele lá. Então, esse lugar que estão fazendo aqui, galera. Esse emissário aqui, esse pier que estão fazendo aqui, tá vendo? Tá em construção aí. Desculpa o vento aí, galera. Tá ventando aqui. Esse ponto aqui também vai ter... Dentro do passeio do Morro São Paulo, vai ser aqui mais um ponto pra você parar e poder vir conhecer aqui também. Veracruz, tá bom? Então, aqui vai ser mais um ponto do Morro São Paulo, ó. Tá bom? E aí, ó. Os barcos vão parar ali, as lanchas e tal. A galera vai descer, passar aqui dentro. Vai ter toda uma história pra você poder conhecer. Ali tá a Dona Cominha Maia. Vamos passar a noite aqui. Veracruz. Ilha de Itaparica, tá bom? Estamos já próximo a Salvador aí, família. Vem acompanhando nós aí. Quem não acompanha o nosso Instagram, Família Sem Destino Oficial. Lá, a gente sempre estamos em tempo real pra vocês. Aí, pra você estar... Tem muita gente mandando mensagem pra conhecer nós, que talvez a gente passe pela sua cidade e você acaba perdendo porque os vídeos tem um delay, como eu sempre venho falando. Então, acompanha o nosso Instagram lá também. Família Sem Destino Oficial. E aí, depois, quando a Jéssica for preparar a janta, nós voltamos de novo. Tamo junto. Bom, pessoal. A comida já tá pronta, né, mãe? Tá pronta. Vocês não deixaram eu fazer canjica. Vamos usar carne de sol. Como que é, Morro? O nome? Com cebola caramelizada. Cebola com açúcar. E como ficou? Ficou gostosa. Ficou boa? Diferente. O agridoce com salgada, carne salgadinha, ficou gostosa. O que é isso aí também que você fez? Esse é uma farofinha de proteína de soja, um arrozinho e zoião e ovo, não. E salada de tomate com pepino. Vinagrete? Vinagrete. E cebola. É apimentado esse aí, o baiano? Não. Esse aí é paranaense. Então, o zoião. E tá pronto. Então, bora. Faz o prato feito. Fazer os pratos feitos agora. Trinta reais hoje. Terminando de subir meu vídeo aqui, ó. 62 por cento, 18 minutos. E já são nove para as nove, galera. O sinal da internet aqui tá bem ruizinho. Não está legal aqui. Vamos ver o que a gente vai aprontar. Beleza? Bora jantar. E assim ficou o nosso prato feito com zoião. Carne de sol. Carne de jegue. Carne de jegue aqui. Uhum. O vinagrete. E bora jantar esse zoião. E o seu? E ele? Correio da carne de jegue? Uhum. Por quê? Parece que eu não gosto de cebola. Você não gosta do quê? De cebola. Eu e o João não gostam. Você não é fã de cebola? Meu Deus do céu. Fui comer uma cebolinha. Faz bem. Eu tenho bolo, eu adoro. Fica muito bom. Então, bora jantar aqui agora e amanhã na volta. Eu prefiro alho do que cebola. É isso aí. Tamo junto. Bom dia, família. Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Tudo certinho? Bom, hoje já está um pouquinho melhor aqui para filmar para vocês. Onde estamos? Chegamos. Litoral de novo. Aquele calor. Aquele calor caprichado que vocês já conhecem. Aqui tem uma ponte aqui que é bem legal. Aqui os passeios que nós fizemos no Morro São Paulo. Também vai ter agora um ponto de parada aqui. Estão em construção esse lugar aqui. Então, o pessoal que faz aquele passeio que nós fez de lancha, né? Aqui vai ser um ponto também que vai atracar aqui as lanchas. O pessoal desce aqui e visitar a Vera Cruz. Estamos estacionados aqui, passamos a noite aqui. Choveu demais essa noite. Meu Deus do céu. E agora já abriu um pouquinho o sol aí. Tem uma esquentadinha abafada. Praia, né? Já chegou aquele calorzinho de novo. Já saímos da serra. Já sente aquela diferença de clima, do tempo. Dona Jéssica já preparando aqui fazer o almoço pra nós aí. E aí, galerinha? Vai ter um almoço especial. Especial? O que vai ter de bom hoje aí, Dona Jéssica? O que você acha que é? Eu acho que é. Pelo que você colocou de molho ali, feijoada. Como que é a nossa feijoada? Feijoada nossa é só calabresa, só e bacon. Mas fica muito bom. A gente gosta de orelha, de rabo, de focino. Ah, não é com nós não, né, meu amor? Quem gosta completão, comenta pra nós aqui embaixo. Eu já não sei muito o que foi, não. E aí, Zazô? E aí, pessoal? Tudo certo? Você tá sem camisa, tá com calor? Calor? Muito calor. Meu Deus. Gente, o Chiquinho tá rico. Mostra aqui, pai. Cadê o Chiquinho? Andando de Lamborghini, olha. Olha o Chiquinho. Andando de Lamborghini. Tudo chique o Chiquinho, né? Tá aí brincando com o Chiquinho? É isso aí. Bora, Jéssica, preparar esse almoço pra nós aqui. Bora almoçar. Eu creio que não ia ficar aqui uns dois dias aqui, mais ou menos, conhecendo certinho. Vamos passear aqui. Hoje, né, como amanhã se eu chovendo, tava meio ruimzinho na parte da manhã. Agora, na parte da tarde, na hora do almoço, já deu uma... Eu creio que não ia ficar aqui uns dois dias aqui. Eu creio que não ia ficar aqui uns dois dias aqui. Eu creio que não ia ficar aqui uns dois dias aqui.